O que é a palestra? Porque tirou algumas das minhas noites de sono Na reflexão do significado de bem-aventurados os pobres de espírito Para aqueles que me conhecem um pouquinho melhor Sabe que eu tenho que ler essa passagem do evangelho todos os dias Talvez três vezes ao dia Igual remédio para dor de cabeça que a gente toma três vezes ao dia Mas é uma reflexão muito boa E eu espero que também possa tirar a noite de sono de vocês Então a gente vai começar com Sempre gosto de trazer uma ideia que abra a nossa cabeça E gostei muito desse pensamento Ao invés de querer ser a montanha, seja o vale do universo Então esse pensamento coloca o tom da palestra Porque a maioria de nós gostaria de ser grande Que nem a montanha E o convite é para que a gente seja então esse vale iluminado do universo Que corre na sua beleza Não tão perceptível como a grandiosidade da montanha Mas ainda assim divino Muito bem No item No evangelho segundo o espiritismo Capítulo 15 Item 5 Sede perfeitos A esse item O mandamento maior Que diz Que é caridade Caridade e humildade Tal o único caminho da salvação Egoísmo e orgulho Tal o da perdição Então Quando a gente entra no espiritismo A gente entra na casa espírita A maioria de nós Vem atrás Da paz A gente está buscando paz para nossas vidas A gente está buscando harmonia Essa paz e essa harmonia são a salvação Que está presente Em todas as religiões Com nomes diferentes No budismo No hinduísmo Dentro das igrejas E no espiritismo A salvação é a conquista do reino dos céus A conquista do reino dos céus E a conquista da paz A conquista da consciência tranquila Que é aquela consciência que chega ao final do dia e diz Cumprir com as leis de Deus Ninguém tem nada para falar contra mim A minha consciência está em paz Eu fui amoroso em todos os momentos do meu dia Eu fui paciente Eu fui compassivo Eu fui generoso Não é? Então quando a gente atinge esse estado A gente começa a conquistar o reino dos céus As portas adentro de nós mesmos E é o início da salvação acontecendo dentro de nós E o evangelho nos diz que Um único caminho Olha só Um único caminho Não tem outro Um único caminho É através da caridade e da humildade Não é através de nenhuma religião Não é através de nenhuma filosofia em si Mas basta que o homem seja caridoso e humilde Ele está salvo A caridade então dentro do evangelho segundo o espiritismo É definida como amor em ação E nós fizemos no mês passado Uma palestra aqui Eu já não me lembro quando Onde nós Enfocamos na questão do amor E hoje vamos então falar Na questão da Humildade Que talvez seja Uma das virtudes mais difíceis Da gente praticar Mais difíceis Porque ainda a caridade Não é? A gente Percebe expressões de caridade Nas nossas vidas Nós somos amorosos Mesmo Mesmo as pessoas que a gente considera Como as piores do universo Amam Amam os seus Amam aqueles que pensam como elas São capazes de uma caridade Mas a humildade É como um ET na Terra É uma coisa assim Realmente Marciana Nas nossas existências Então Vamos olhar um pouquinho Para ela na noite de hoje E é importante que a gente olhe Porque a gente chegou nesse momento aí Que como a gente gosta sempre de falar O momento da transição Do planeta E a transição exatamente De um homem De velhos costumes De velhos hábitos De uma maneira Muitas vezes iludida De ver e de perceber a vida Que agora é chamado A uma transformação Um homem que Quando a gente lê na Gênesis Por exemplo A gente vê lá Que nós Progredimos De forma Significativa Intelectualmente Não é? Olha Tem dois lugares Aqui na frente Você se incomoda De pular uma cadeira? Porque esses dois Estão juntos O tempo todo Pronto Eu já arrumei Um lugar para vocês Então voltando aqui Então quer dizer Um homem Progrediu Não é? E nós temos Toda essa intelectualidade Todo esse conforto A nossa disposição Hoje o ar-condicionado Está funcionando Parece Finalmente Então Nós temos Tudo isso A nosso favor Mas Com todo esse Avanço A gente continua Sem conseguir encontrar A tal da paz A tal da felicidade A gente explora Os inversos Afora A gente continua Encontrando galáxias A gente continua Quebrando partícula E continua Dormindo sem paz Então O caminho da salvação Não está fora de nós Não está no entendimento Necessariamente Da matéria E da energia Está no entendimento Do nosso mundo interno Não é? Então Precisa explorar Portas adentro De nós mesmos Então Esse avanço moral Ele se torna Chave Imperativo Para aqueles Que buscam A salvação Então É hora da gente Optar Se a gente vai continuar Pelas vias do orgulho Ou se a gente vai Tentar buscar Entender E praticar A humildade A caridade Nas nossas vidas Diz lá No próprio Evangelho Que a humildade É uma virtude Muito esquecida Entre vós E ela é na verdade Esquecida A gente vai ver Por que Mas Porque Como nós Somos seres Saídos Basicamente Do primitivismo Quando a gente olha A nossa questão evolutiva A gente vai ver O que? Que a gente está muito mais perto Do princípio Do que do fim E o que é o princípio? O princípio É o homem primitivo Caracterizado por instintos Um homem primitivo Ele só pensa em sobreviver Não é? E a gente continua Nesse survival mode Ou seja A gente tenta sobreviver Quando alguém Olha pra gente Um pouco enviesado A gente ataca Se for Agora Eu gosto de contar a história Dos meus filhos Porque é bem engraçado Agora o meu menino Jake Se olha pra ele Diferente Ele faz Spider-Man Tá sempre pronto Pra jogar a teia dele Em qualquer um Que olhe pra ele Diferente E a gente assim também A gente vai atirando As nossas pedrinhas Pelo caminho Muito bem Então Uma das definições Que o Evangelho Nos oferece É essa Humildade É um ato De submissão A Deus Por que será Que o Evangelho Coloca essa definição? Quer dizer Quando a gente Se submete A Deus A gente aceita E a gente vai ver isso Eu trouxe vários exemplos A gente aceita Integralmente A vontade Do Pai No entendimento De que Ele Sabe todas as coisas Ele sabe O que é bom A gente tem confiança Plena No poder de Deus Então a justiça Já não tá Nas nossas mãos A justiça Tá nas mãos De Deus Então esse Que é um humilde Ele tem tanta Confiança Nesse Pai Ele tem tanta Confiança Na lei de Deus Na justiça Mas acima de tudo Na misericórdia Do Criador Que ele Não reclama Da sua vida Ele não reclama Das suas provas Ele se submete Na certeza Na certeza absoluta De que aquelas Tribulações São o remédio necessário A cura Para a sua alma E ele tem certeza Absoluta De uma outra coisa Que dias melhores Virão Então a força Então a força dele Vem dessa certeza Inabalável De que tudo passa De que isso é um momento Transitório E de que os frutos De um momento De mais paz E de mais felicidade Vão chegar No momento certo Então com essa fé E com essa conexão Com o Pai Ele se ajoelha E ele se submete E ele toma de bom grado O remédio Que lhe é oferecido Como uma criança dócil E aí a gente pensa Na maneira Em que a gente Se comporta Na vida Quantas vezes A gente não reclama Das nossas vidas Quantas vezes Não é? E a reclamação É um ato De Não submissão Porque quando a gente Reclama A gente questiona Em algum nível Aquilo que Deus Está colocando Nas nossas vidas E outra fase Interessante Deus prefere O humilde Ignorante Do que o educado Que acredita Em si mesmo Mais do que em Deus Então Muitas vezes Nós Que somos Seres Educados Não é? Fomos à escola Estudamos o espiritismo A gente se acha Mas Diz lá no evangelho Que aquela pessoa Que é humilde Que às vezes Não tem conhecimento Nenhum Mas que é um coração Simples Não é? Puro Com bondade Aquelas pessoas Que passam Às vezes Por provas Que a gente Nem entende A gente às vezes Não sabe De onde a pessoa Tira forças Para passar Por tanta miséria E passa Ali Aceitando Com resignação Lutando Um dia após Do outro E a gente Vai ver Dentro do livro O céu e o inferno E dentro do próprio evangelho Como essas pessoas São vistas Por Deus Para que elas sirvam De referências Para nós mesmos O sentimento De humildade Nivela os homens Dizendo-lhes Que são todos irmãos Que se devem auxiliar Mutuamente E os conduz ao bem Então quando nós Somos humildes Quando nós Deixamos de lado Toda e qualquer Pretensão De superioridade Eu sei mais Do que você Eu estou certo Eu tenho razão A gente consegue Se igualar Pelo outro Na empatia De que nós Todos Somos Devedores De que o que a gente Precisa mesmo Não é De verdades De certezas O que a gente Precisa na nossa Vida diária É de doçura De amorosidade De abraço De acolhimento Muitas vezes Nas nossas posturas De verdades E de certezas A gente se torna Tão duro Tão frio Tão crítico Tão distante Do nosso próximo Não é Então esse sentimento De humildade Faz com que a gente Olhe no olho Do outro E se sinta Realmente igual Saia dessa postura Tão egóica Daqueles que são Os donos da verdade E encontre Com o outro No lugar Que é comum A todos nós Que é um lugar Sempre de fragilidade De enganos Não é E De incertezas Por ora Então aqui Eu trouxe Uma passagem Só trouxe espírito Feliz Para falar hoje Não trouxe Nenhum espírito Infeliz Então Esses espíritos Que eu trouxe Aqui a gente só vai falar De um agora São espíritos Felizes Espíritos que Desencarnaram E vieram falar Para a gente Da alegria Da experiência Positiva Que eles tiveram Na passagem Para a vida Do espírito E aqui Então eu trouxe Um exemplo Diz assim Tive de pagar A dívida humana Meu coração Pressentiram O futuro Do espírito Mas faltava-me A fé Tive que espiar A indiferença Para com o meu Criador Porém Sua misericórdia Levou-me em conta O bem insignificante Que pude fazer As dores Que resignado Padeci Apesar Dos sofrimentos E a sua Justiça Cujo Cuja balança Os homens Jamais Compreenderão Tão benévola E amorosamente Pesou o bem Que o mal De pressa Se extinguiu Isso é muito legal Por vários motivos Primeiro Que esse espírito É um espírito Feliz Agora veja bem Que para ser Espírito feliz Nem em Deus A gente precisa acreditar Não é? Ele fala aqui Que ele Faltava fé Ele tinha uma noção Do futuro Do espírito Da imortalidade Mas ele não tinha a fé Que talvez alguns de nós Tenhamos Ele passou por um processo Uma expiação Por dificuldades Devido a essa indiferença Para com o pai Mas O que garantiu A condição De felicidade Deste espírito No plano espiritual Foi que Ele foi um homem Muito bom Se vocês lerem Todo o caso No livro O céu e o inferno Era um homem De muitas qualidades Quando ele fala assim Levou-me em conta O bem insignificante Que pude fazer Esse bem insignificante É uma expressão Da humildade dele Porque a gente faz Um pouquinho de bem Na terra Doa um domingo Uma tarde E acha que está fazendo muito Só que quem faz O bem mesmo Num nível desse Está fazendo bem Em cada ação Do dia a dia Não tira tempo Para fazer a caridade Vive a caridade Na sua vida diária Então esse é o objetivo Não que a gente Se a gente quiser Tirar tempo Para fazer a caridade Já é um começo Mas o objetivo É a vivência Da caridade Em cada momento Das nossas vidas Então ele era Um espírito bom Um espírito Que não tinha Uma fé Um entendimento Nesse sentido Nenhuma ligação Tão grande com Deus Mas de novo O que garante A posição de felicidade Dele no plano espiritual São as dores Que ele padece Os sofrimentos Com resignação Com humildade Dentro dele De alguma forma Ele aceitou Aqueles sofrimentos Que foram muitos E passou por eles Sem questioná-los Com firmeza Com coragem espiritual E é essa humildade Que vem da aceitação Da vontade do Pai Que lhe garante Uma posição feliz Então no Evangelho No capítulo Bem-aventurados Os pobres de espírito Nós vamos encontrar Jesus Nesse capítulo Há algumas passagens Mas em verdade Dentro de todo O Evangelho A gente encontra Várias passagens Do Cristo Nos conclamando A humildade Vamos ver Como é que ele Coloca Ele diz Aquele portanto Vejamos bem aqui Jesus Nos convida A sermos Pequenos A sermos Vález Ele quer que nós sejamos Pequenos Como as crianças Que sejamos Que sejamos Não Os chefes Mas os servos A ponto De sermos Como os escravos Aqueles que trabalham Sem receber nada Em retorno Que tomamos Os últimos lugares Ou seja Todas essas imagens São imagens Que nos convidam A uma diminuição Isso parece ser Completamente Contrário A nossa natureza Porque dentro Da nossa Natureza Do nosso momento Psicológico Na nossa escada Do nosso momento Evolutivo A gente quer ser estrela A gente quer ser visto Mas escravo não é visto Não é? A gente quer Posições de destaque A gente quer Que as pessoas Nos considerem A gente quer Ser respeitado Não que já exista Nada errado com isso O problema Não é querer Ser respeitado O problema É quando as pessoas Não nos respeitam A gente se sente Profundamente ofendido Mas a gente só se sente Profundamente ofendido Porque falta O próprio O autorrespeito Se ele tivesse presente A gente não se melindraria tanto Mas esse convite De Jesus Ele é extremamente Desafiante Porque Jesus Está convidando a gente A desaparecer Agora Que parte da gente Que ele convida A desaparecer O ego Então Jesus Convida o nosso ego A Se reduzir Então entrando um pouquinho No livro Psicoterapia A luz do evangelho A luz do evangelho De Jesus Para a gente Dar uma recordada Nesses conceitos O Alírio De Cerqueira Filho Ele fala Que o psiquismo humano Ele é composto De duas faces Não é? O self E o ego E quando a gente Fala do ego Sempre tem uma Conotação Um pouco negativa Mas ele diz Que o ego Na verdade Não é negativo Ele é neutro Ele é parte Do processo Desenvolvimento Mesmo Do psiquismo humano Ele é nada mais Nada menos Do que o fruto Da imperfeição E da ignorância E ele é então Essa camada De ignorância De desconhecimento Que vai envolver O ser essencial Que é quem nós somos Verdadeiramente O ego um dia Vai desaparecer E a essência Vai Sobreviver Digamos assim Então aqui Ainda falando do ego Ele diz Quando o princípio inteligente Inicia o seu estágio No reino Ominal Traz como herança Toda uma carga De energias Instintivas Relacionadas A sua sobrevivência Que culminarão Na formação Do ego humano Então isso é muito legal Porque o que acontece Deus cria O princípio inteligente Não é nem espírito ainda Mas é esse princípio Inteligência Essa semente De espírito Se a gente puder Falar dessa maneira Que vai atravessando Os diversos reinos Da natureza E aí vai se desenvolver Vai se aprimorando Vai se aprimorando Vai crescendo Em complexidade Mas em todos esses Reinos da natureza Esse princípio Essa vida Luta pela sobrevivência Então quando o princípio inteligente Se humaniza Se humaniza e se torna Espírito Ou seja Ganha consciência De si mesmo Se percebe Como um ser Separado Se percebe Como filho de Deus Tem agora Pensamento contínuo Livre-arbítrio Então Então aí Nesse momento Culmina a formação Do ego humano O ego humano É esse instinto De novo Como a gente falou De sobrevivência Então De novo Não é uma coisa ruim ou mal Eu tenho que sobreviver Eu tenho que garantir O meu espaço A minha vida A minha família Os meus amigos Então pro ego Só existe o eu e o meu O eu e o meu Ele não consegue perceber Muito além disso Porque ele está tentando Sobreviver Então qualquer Atitude negativa Na direção do ego Ele se defende E a gente vai ver As defesas dele Aí Joana de Angelis Nesse livro Momento de Meditação Ela fala uma coisa Muito legal Que o ego É uma herança Do primarismo animal A ser direcionado Ele é o que é Ele é Um Um resultado Do Da evolução Natural Da evolução Do princípio inteligente E do homem Primitivo Mas a ser direcionado Não é? É E a língua complementa É a ignorância A ser transformado No que somos Ou seja A gente vai Crescendo A gente vai conhecendo A gente vai entendendo E o ego vai se desfazendo Para que a gente se transforme No ser essencial Que nós somos Sem a necessidade Das defesas Do ego Então quando Nós chegamos A esse ponto De humanidade Né? Então o espírito Nasceu Digamos assim E ele É um espírito Ignorante Que tem duas coisas À frente dele A perfectibilidade Ou seja Ele precisa se construir E ele tem o livre-arbítrio Então Nós poderíamos Nesse momento Em que fomos criados Através do uso Do livre-arbítrio Fazer O processo De transformação Que o Joana de Ângeles Fala Transcendendo Do ego Para o ser essencial Mas Muitas vezes Através Do uso Do livre-arbítrio Né? Nós acabamos Alimentando As negatividades Do ego Então Olha aí Os láis de inglês Meio inglês Meio português Então Quais são as manifestações Do ego? O ego Leva tudo Para o pessoal Então É Por exemplo Às vezes Uma vez Uma vez Até me recordo Que eu fiz um atendimento Com uma Pessoa Que me falava De uma relação Muito difícil Que essa pessoa Tinha com o marido E Era uma situação Realmente bastante grave E ela falou assim Para mim E eu não consigo Falar disso com ninguém Nem com os meus Melhores amigos E eu falei assim Por quê? Por exemplo Eu tenho vergonha De falar sobre isso Aí eu falei assim O que que Esse comportamento De seu marido De seu esposo Significa para você? Qual o significado Disso para você? Aí a companheira Começou a refletir Um pouco em cima Daquilo E o que ela Começou a perceber É que ela era uma pessoa Que tinha um controle Da vida dela E que esse marido Que tinha lá Os seus problemas Problemas Bem sérios Até Refletiam Nela Como se fosse Uma falha dela Como se a imagem De que tudo está perfeito De que tudo está bonito Na vida dela Ficasse digamos assim Manchada Por aquele marido Que ela não tinha controle Sobre o processo De crescimento De transformação dele Mas Ou seja Havia uma dor Da situação em si Mas parte da dor Estava no ego dela Que tinha até vergonha Por que? O que aquilo representava Para ela? Representava uma falha Representava Como é que ela Que era uma pessoa Tão vitoriosa Podia estar associada Com uma situação dessas Como é que ela não dava conta De resolver Então Na verdade Parte do sofrimento Não tinha nada a ver Com a marida Tinha a ver com Como aquilo repercutia Dentro dela Muitas vezes isso acontece Com os nossos filhos Não é? Se o filho não é Um sucesso total Né? Muitas vezes Parte do sofrimento Não tem nada a ver Com o filho Tem a ver Como a gente acha Que aquilo reflete Na gente Não é? Nas nossas próprias Vulnerabilidades Então é isso O ego It's all about me Né? Então Quando a pessoa Xinga Quando a pessoa julga Reclama Como nós já falamos Reage E a gente vai olhar Em detalhes As reações Né? Essa necessidade De estar certo É uma questão egoica Quando a gente Fica impondo Nosso ponto de vista Por que que a gente Tem que estar certo? Porque a gente Se sente bem Em estar certo O ego O ego Precisa disso É como se A gente Precisasse Dessas afirmações Para achar que Está tudo certo Em nós Não é? Então São Assim Alguns exemplos Para a gente Pensar Algumas das negatividades Que a gente Muitas vezes Alimenta Ódio Egoísmo Orgulho Raiva Ressentimento Depressão Ansiedade Violência Medo Ciúme Todas essas coisas Por exemplo A raiva Se alguém faz A gente vai falar Da raiva Mas se alguém faz Alguma coisa com você E você Se ofende O que acontece Quando você se ofende É que você Se sente diminuído Quando você tem Uma crise de raiva O seu ego Cresce Você se sente Forte Poderoso Então a raiva Ela E quando a gente Alimenta essa raiva É como se a gente Colocasse lenha Na fogueira Na fogueira Do nosso próprio ego Entende? Então esses Todos esses Sentimentos Essas negatividades Elas insuflam O nosso ego Alguma das personalidades Que o Alírio Apresenta pra gente O puritano O puritano É alguém Tão frágil Que ele Tem necessidade Desse extremismo Porque ninguém É puro Não é? O único puro Que a gente conheceu Até hoje Foi Jesus Então parte De ser humilde É reconhecer Que nós Não somos puros E viver bem com isso Não é? O perfeccionista O perfeccionista É alguém que sofre Muito Tem gente que fala Eu sou perfeccionista Com orgulho Não é? Então É até Uma piada Porque Na verdade Se você é perfeccionista E exige de você A perfeição O tempo todo Você vai sofrer Imensamente Porque Nesse momento Evolutivo Não é pra gente Ser perfeito Em tudo A gente está Numa etapa De aprendizado Numa etapa De crescimento A gente vai errar A gente vai cair E a gente tem que ser capaz De ser humilde o suficiente E falar Olha Tentei e não deu certo Vou fazer de novo A gente precisa se amar O suficiente Para dizer Foi assim que Deus me criou Se Deus quisesse Que eu fosse Perfeito Desde o início Ele que é a perfeição Absoluta Teria me feito Já completo Acabado Mas não foi assim Que Deus me criou Então quando a gente Quer ser perfeito Antes do tempo A gente está questionando A maneira que Deus Fez as coisas Está dizendo pra Deus O Senhor pisou na bola Não é? E às vezes A gente quer ser perfeito Muito rápido Amanhã De manhã Se possível Não é? Não dá Não é assim Foram poucos Os Paulos de Tarso Da história Não é? A maioria de nós É Simão Pedro Vai 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 Se transformando Aos pouquinhos É pedra dura Leva tempo As coisas não acontecem assim Bom Vou passar os outros Porque senão A gente não termina a palestra Os prazeres do ego Então Aqui são só Algumas Alguns exemplos Às vezes Fisiologicamente A gente procura Alimentar o ego Através dos excessos Porque O sexo Não alimenta o ego Mas os excessos Os desvios Os desequilíbrios A adoração Não é? A maledicência Falar mal dos outros É muito gostoso Não é? A gente Quando a gente junta Dois ou três então E bota uns biscoitinhos E um chá Nossa Nossa É uma delícia É uma delícia O ego se compraz Em falar mal dos outros Por quê? Por que que acontece? Quando a gente fala mal dos outros O nosso ego cresce A gente diminui o outro Pra gente se sentir maior É falta de caridade É falta de umidade Por quê? Porque o humilde Ele vai reconhecer a fragilidade do outro E vai se calar Tá lá no evangelho Uma das passagens super bonitas do evangelho Que diz que Aquele que é caridoso Vê o defeito do outro E se abstende de comentar Procura buscar o que o outro tem de bom Então A humildade É você perceber Se ele tem aquela fragilidade Eu tenho as minhas fragilidades também Então eu não sou diferente dele Então a gente se enche de empatia E abaixa a crista E cala a boca Não é? Então Acreditem Eu também falo mal das pessoas Mas Não Porque a gente vai falando assim Parece que É uma coisa assim Fácil de fazer Não é fácil Mas é uma coisa que a gente precisa Falar Eu já falei disso nas palestras Mas a gente tem que ficar falando 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 Que a gente se esquece E é tão difícil de erradicar Das nossas vivências Essas posturas Que é preciso que a gente volte a elas E lembre Depois que eu faço a palestra Eu passo alguns dias Sem falar mal de ninguém Daí já na semana que vem Segunda-feira Você volta a falar mal das pessoas Até você preparar a próxima palestra E assim vai Bom Agora Quais são as consequências Dessa vivência egóica? Não é? Quando a gente fica alimentando O nosso ego É igual Beber água do mar Você está cheio de sede Você bebe água do mar Ou seja Às vezes você quer se adorar Não é? Então você fica buscando Essa adoração do mundo De fora das pessoas Para se sentir amado Mas isso cansa Cansa a beleza Até porque As pessoas não podem ser A fonte De amor Que vai nos preencher Tem que vir de dentro da gente Temos que ser nós mesmos Então isso Desgasta Esse alimento do ego A gente vai A gente se embeleza A gente se A gente malha A gente cultua o corpo A gente Quer ficar jovem pra sempre A gente Então E aí você Você gasta uma energia Não é? Diferente Eu não estou falando Ah, então vamos sair daqui Ninguém mais toma banho Pronto Nobody cares Não é isso Porque a gente vai se cuidar Mas pensa bem A maioria de nós Talvez tenha algumas exceções aqui Mas a maioria de nós Gasta uma energia Excessiva Excessiva Cansa E no final do dia Você envelhece da mesma forma Tá entendendo? Porque esses cremes aí Vão até um certo ponto Certo? Você envelhece da mesma forma Vai começar a sentir dor Da mesma forma E vai estar cansado E vai estar cansado Porque tanta energia Jogada Para as coisas do ego Quando poderia estar sendo usada Para alimentar o self Então Depois de tudo Pra quê? Vazio A perda de vitalidade Então Com um pouco mais de consciência De como é que se manifesta Na nossa vida A gente Vamos tentar fazer Esse processo De transformação Da ignorância Para o ser essencial Através de três Passos A consciência A prática E a aceitação Agora Isso aqui É muito legal Então A consciência É isso É vir aqui Escutar O que a gente está falando Voltar para casa Ler Ter consciência Estudar Procurar As referências Do que é real Na nossa vida Então por exemplo Lá também no evangelho diz Sem a humildade Sem a humildade Apenas vos adornais De virtudes Que não possuis Como se trouxesses Um vestuário Para ocupar as deformidades Do vosso corpo Gente O evangelho segundo o espiritismo É uma beleza Vamos ler de novo o evangelho Com bastante cuidado E bem devagarinho Porque há pérolas Dentro do evangelho Para aquele que tem olhos de ver Olha Olha a força Dessa frase Não é Todos os seres humanos São iguais Na escala divina E somente Suas virtudes Os distinguem Aos olhos de Deus Todos os espíritos Têm uma mesma essência E todos os corpos São feitos De uma mesma substância Títulos Nomes Posições Riqueza Tudo fica no mundo Quando a gente chega No túmulo No túmulo A caridade A humildade São os títulos De nobreza Dos espíritas Então quando a gente Chegar no plano espiritual Quais são os nossos Títulos de nobreza O que que vai valer O que que vai garantir A nossa felicidade Essas duas virtudes A caridade E a humildade Então isso são referências Para a gente realmente Pensar Agora a prática A prática está no livro A New World By Eckhart Tolle É uma prática Para a gente permitir A diminuição Do nosso ego Então diz ele lá Que o ego Vive em estado De vigilância Contra qualquer tentativa De diminuição Do mesmo O ego está sempre atento Qualquer coisa Que tente diminui-lo Ele pula em cima Há alguns mecanismos Automáticos De reparação do ego Como a raiva Que a gente já falou Ela incha o ego A defesa própria Justificativa Acusações Tudo isso São mecanismos Automáticos De reparação do ego Quando a gente Precisa se justificar muito Porque fez alguma coisa Ou deixou de fazer Não é? Então A prática é a seguinte A prática É você Tentar se sentir Diminuído E não restaurar o ego E não restaurar o ego Então Como é que isso acontece? No momento em que você Recebe uma crítica Uma acusação E uma injustiça Você vai tolerar aquilo Presta atenção Crítica Acusação Injustiça Ai ficou um do notem ali Não faça nada Quando você se sentir Diminuindo Porque alguém Falou alguma coisa Por exemplo Quando alguém Vou usar esse Porque todo mundo gosta de usar Eu já estou um pouco irritada Com esse exemplo Mas se alguém te corta No trânsito Todo orador Como se não tivesse Mais nenhum outro exemplo Mas já que falam tanto disso Eu vou falar disso também Cortou no trânsito Quando você Abaixa a janela Para reagir O que aconteceu Naquele momento? Se alguém te cortou No trânsito Você se sente Diminuído O teu ego Se sente diminuído Como é que esse cara Tem coragem De fazer isso Comigo? É isso É isso que acontece Você se sente Diminuído Então o que acontece O ego Que está atento Ele reage Porque você precisa Voltar a se sentir grande Você abaixa a janela Como é meu camarada? Pronto Você restaurou O seu ego Imediatamente Então a prática É essa Quando a pessoa Cortar Você sente Olha só Permita se sentir Diminuído E quando você Permitir se sentir Diminuído Presta atenção No que acontece Dentro de você Você vai se sentir Encolhendo É uma sensação Ruim A princípio Não é fácil E como a gente É muito instintivo A tendência Do instinto O que é o instinto? O instinto É uma ação É um estímulo Que vai até a sua Medula espinhal E volta Sem passar pelo teu cérebro Então Um reflexo É um reflexo Então É uma coisa Que você não pensa Você age sem você pensar E muitas vezes Instintivamente É assim que a gente age Quando a pessoa Corta a gente No trânsito A gente tem um reflexo Um instinto Nem chega no nosso cérebro Então O que essa prática Aqui está pedindo É que a gente Não reaja Sente A diminuição Sente O encolhimento Que nem aquela foto Né Agora Que isso aconteceu Se você conseguiu Que vai levar Algumas vezes Para você conseguir Aprecie o espaço interno Criado Onde há a vida Intensa E perceba Que você não diminuiu Mas cresceu Você acaba De se desidentificar Com a forma Com a matéria Com as ilusões Com as defesas Com os medos E o ser essencial Que dormia dentro de você Nesse momento Se expande Gente Isso é fantástico Fantástico Não é É uma coisa Muito legal Muito difícil Então Amanhã Quando acontecer Com vocês Não for no trânsito Em qualquer lugar Não é Que alguém falar A gente sabe Os sintomas Raiva Irritação Né Vontade de falar De volta Tudo isso São Negatividades Do ego Quando a gente age A gente está tentando Reparar o ego Que foi fragilizado Vamos ver se a gente Consegue ficar quietinho Não faz nada É horrível a sensação Porque desde que eu aprendi Isso eu já tentei Algumas vezes E assim Já estou explicando Que não é bom Entendeu Mas Depois que você consegue Passar por isso Você realmente sente Fala Meu Deus Não foi necessário Fazer nada Não é E esse espaço Novo De paz Vai sendo criado Dentro da gente E isso quer dizer Bem-aventurados Os pobres de espíritos Os pobres de espíritos São exatamente esses Pobres de identificação Com as coisas do mundo De identificação Com o ego E cheios de virtudes Dentro de si Então Algumas outras ideias Né Como se isso não bastasse Vamos evitar De nos mostrar De aparecer De buscar atenção De causar impressões No outro De expressar a sua opinião De estar certo O tempo todo Ou seja Não sei Isso está muito complicado Saia do Facebook Por uma semana Porque o Facebook É a maior vitrine do ego Que existe na face da Terra Eu falei para vocês Que eu perdi Algumas noites de sono Quando preparei essa palestra Porque todo mundo sabe Que eu estou no Facebook E confesso Que teria que fazer Um tremendo esforço Para conseguir sair dele Então Como vocês veem Eu tenho um longo caminho A percorrer Na minha estrada Evolutiva E veja como você se sente Né Tentando fazer essas coisas E agora Falando mais seriamente Eu até falei Com o Marcelo O dia que eu terminei De preparar essa palestra Que eu fiz lá no Bizerra de Menezes Em inglês Eu falei para ele Garoto Eu preciso desaparecer Eu preciso desaparecer Eu preciso dar um jeito De desaparecer Esse vai ser Agora eu estou com 40 anos De 40 até o final da minha vida Vai ser a minha prática Eu quero desaparecer Não sei como é que vai ser isso Difícil Porque a gente não desaparece Fugindo das nossas tarefas A gente desaparece Estando nelas E aprendendo a ser humilde Dentro delas Veja como você se sente Assim você se sente Muito bem Então para a gente encerrar Agora passando Para uma parte mais séria A última fase A gente falou Da consciência Da prática E agora Aceitação Então a gente quer mostrar Um nível mais profundo De humildade E isso está dentro Do próprio Evangelho Segundo o Espiritismo Então um caso de miséria O Espírito diz assim Pobre criatura És mãe Teus filhos sofrem Sentem frio Tem fome E tu vais Curvado ao peso Da tua cruz Humilhar-te Para lhes conseguir Diz um pedaço De pão Ó Eu me inclino Diante de ti Como és nobre Como és nobre Santa e grande Filha na rua Pelo pedaço de pão Ela sim Ela sim É grande aos olhos de Deus É nobre É santa É grande aos olhos de Deus Então não nos iludamos Quando falarmos De grandeza De nobreza Aonde reside a nobreza Tenhamos consciência Da nossa miserabilidade De espíritos Não nos iludamos Porque tantas vezes E com tanta facilidade A gente acha Que é alguma coisa E quer alguém Quando ainda Quando ainda estamos Profundamente apegados Aos mecanismos do ego Dentro de um quadro De pobreza Ele continua dizendo E tu minha jovem Pobre criança Lançada ao trabalho As privações Por que esses tristes Pensamentos Por que choras Que seus olhos Se voltem Piedosos E serenos Para Deus Ele dá alimento Aos passarinhos O ruído das festas Dos prazeres Do mundo Faz bater seu coração Também desejavas Adornar-te Flores Os teus cabelos E misturar-te Aos venturosos Da terra Ó Cala-te Criança Se soubesses Quantas lágrimas E dores Indescritíveis Se ocultam Sob esses vestidos Bordados Quantos soluços São abafados Pelo ruído Desta orquestra feliz Preferirias O teu Humilde retiro E a tua pobreza E quando ele fala De injustiça Todos vós Que sofreis As injustiças Dos homens Sedem indulgentes Com as faltas De vossos irmãos Refletindo Se vós mesmos Não vos achais Isentos De culpas Isso é caridade Também Humidade Se sofreis Pelas calúnias Curvai a cabeça Sob essa prova Que vos importam As calúnias Do mundo Se a vossa Conduta É pura Deus não vos pode Recompensar Por isso Suportar Com coragem As humilhações Dos homens É ser humilde E reconhecer Que somente Deus É grande E poderoso Gente Eu coloquei isso No facebook Porque quando li Me deu tanta inspiração Eu me senti Gente Eu falei Gente Isso é uma beleza É uma beleza É o poder Do espiritismo É o poder Do evangelho Dizendo pra gente Olha Se o mundo Tá te humilhando Abaixa tua cabeça Abaixa tua cabeça Porque o teu problema Não é com os homens É com Deus E muitas vezes O nosso ego Reage A gente levanta A gente briga Não é A gente tenta Se justificar A gente tenta Fazer as justiças Com as próprias mãos Mas isso é humildade É confiança absoluta Em Deus É passar Como aquele espírito Passou Com resignação Com aceitação Isso é humildade As provas Porque Deus Somente É grande E poderoso Vamos destruir Pouco a pouco Os altares Eregidos Pelo orgulho E uma última Um último relato Pra gente realmente Fechar De mais um espírito Feliz Foi um espírito Muito bom Foi um espírito Que fez Muitos atos De bondades É Não foi uma pessoa Famosa Numa dessas Vidas obscuras Mas cheias De bondade Foi na firmeza Das minhas resoluções Que escudei Que escudei A resignação Afim de sofrer Sem me queixar Hoje Abençoo Abençoo essas provações Pois a elas Devo ter rompido Com o passado Simples recordação Que agora me permite Contemplar Com legítima alegria O caminho percorrido Então uma das coisas Que a gente vê O denominador comum De todos os espíritos felizes É a aceitação Da vontade de Deus É a resignação Diante das provas É o passar pelas provas Sem se queixar E aqui Ele abençoa as provas Por quê? Porque o momento Transitório da prova É o momento Da libertação Então ele fala Abençoa a prova Porque a provação Permitiu A liberação Da dívida dele Com o passado Delituoso Então essa consciência Às vezes a gente passa Pela dor Por mais profunda Que ela seja Por mais longa Que pareça É um momento Na eternidade Que muitas vezes Vai nos desprender Definitivamente Do nosso passado De culpas Do nosso passado De infrações Com a lei de Deus Ó vós que me fizestes Padecer na terra Que fostes cruéis Malévolos Para comigo Que me humilhaste E afligistes Vós cuja má fé Tantas vezes Me acarretou Duras privações Não somente Eu vos perdoo Mas eu vos agradeço Pudessem os homens Fala de todas as pessoas Que foram difíceis Na vida dele Não é Que foi um espírito Que passou por muita humilhação Por muita dor Por muita provação Mas Nessas experiências Ele Fortaleceu a fé em Deus Ele teve paciência Ele percebeu Nos inimigos Que eles eram Na verdade Os seus benfeitores Propiciando a ele A oportunidade De trabalhar Nas suas próprias virtudes E de conseguir Então No momento seguinte Da vida futura Leiam o céu e o inferno Os espíritos felizes Para vocês verem As belezas Da vida futura As belezas Da alegria E para que Essas noções Para que Essas imagens Possam encher O coração De vocês De esperança Para que vocês Tenham fé De que tudo isso É absolutamente Passageiro É transitório É um momento Pequeno Na vida Do nosso espírito Imortal É isso que o espiritismo Nos oferece O espiritismo Diz pra gente É possível Sermos relativamente Felizes Nesse mundo Mas a verdadeira Felicidade Não pertence Ainda a este mundo Tem coragem Tem fé Suporta Com resignação Porque o futuro Que te espera É um futuro De muita paz E de alegria E de benesses Que a gente ainda Não conhece Então meus queridos Muita paz Que Deus nos abençoe A todos Obrigado Obrigado Obrigado.